E olha só pessoal, vocês sempre me pedem para trazer notebook custo-benefício, resumindo, notebook barato, pois é, nos dias de hoje não tá fácil viu, mas eu resolvi trazer o tal do Samsung Book Go, que tem um negócio aí diferenciado né, um tal de um processador Qualcomm Snapdragon 7C de segunda geração, o nome é grande, mas nós vamos ver se o desempenho, se a potência também é grande, então roda a vinheta e vamos conhecer esse sem vergonha mais de pé Sem muita enrolação, porque sim, eu já abri essa caixa tá gente, já abri a caixa, a gente já brincou um pouquinho, já usou um pouquinho, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só, é porque eu embalei todinho de novo Eita rapaz, meu Deus do céu, eu não tô sabendo mais nem tirar o notebook dele dentro da caixa, meu Deus do céu, tão embalado, tão bem embalado que quase não consigo tirar Mas deixa eu mostrar para vocês aqui ó, se liga, em termos de design, eu achei ele bonito tá gente, confesso para vocês que eu achei ele bem bonito, olha só Deixa eu mostrar nessa câmera lateral aqui, preste atenção, o nomezinho Samsung aqui nessa posição, por quê? Porque é a posição que a gente abre, né, se liga, ó, 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 ó Eita, não vai, tem que botar o dedinho aqui, né, ponto negativo Eu confesso para vocês que eu fico bem chateado quando não consigo abrir com uma mão só, mas tudo bem Já vou dar ela aqui no botão de ligar, olha só, já tá, eita, descarregou Danilo, descarregou rapaz Então se descarregou, 2% de bateria, o que é que nós vamos fazer? Olha, se liga, vem o cabo USB-C nas duas pontas, isso já mostra um negócio muito legal Eu vou falar já já para vocês, e vem um carregador aqui, obviamente, USB-C desse lado É um carregador de 25 watts de potência O que quer dizer que você pode usar o carregador do seu celular, se for nesse padrão, se for USB-C Se o seu celular já for USB-C, você pode usar ele para carregar esse notebook aqui Desde que ele tenha pelo menos aí uns 25 watts para ter uma eficiência, digamos assim, né Aproveitando, deixa eu colocar esse carregador aqui que já estava, que já está conectado Então eu vou colocar aqui, olha só, já está carregando aqui, tá vendo? E notem que ele tem duas USB-C, né, tem uma desse lado aqui, USB do tipo C E tem uma desse outro lado Será que ela carrega também? Olha só, vou conectar aqui, vou plugar Se liga Não é que carrega? Então você pode optar por carregar tanto de um lado quanto do outro Isso é bom, né, gente? Porque às vezes você está com a tomada mais desse lado, conecta desse lado Está mais daquele lado, conecta desse outro lado, né Enquanto ele liga, deixa eu mostrar para vocês o teclado O teclado, uma coisa que eu gostei é que ele é bem espaçoso Como vocês podem ver, ó Ele tem um espaçamento bem legal Só que ao mesmo tempo, ele não tem retroiluminação, né Ele não tem iluminação nenhuma Então, em algum caso aí que você esteja em um lugar muito escuro Pode sim ter uma certa dificuldade para enxergar as teclas, tá? E não tem teclado numérico também Para quem gosta, para quem precisa usar o teclado numérico Não tem, como vocês podem ver Já o touchpad, eu achei com tamanho confortável, tá? Achei bem legal esse tamanho aqui Para a proposta dele, quase não sai o nome Ó, tem os gestos, tá? Funciona perfeitamente os gestos Ao mesmo tempo, ele não é tão responsivo, né? Em alguns momentos você sente ali um, sabe? Muito por conta, às vezes não é do touchpad, né? Às vezes pode ser até por conta do processador Esse processador que a Qualcomm A Qualcomm diz que ele tem até 60% mais desempenho Do que um Intel Celeron da linha 4000, por exemplo Só que assim, gente Eu confesso para vocês Que eu até esperava um pouquinho mais do desempenho dele, tá? Em alguns momentos Em alguns momentos Onde eu precisei Onde eu precisei fazer mais de uma coisa Ao mesmo tempo ali Tipo, deixei rodando um vídeo no YouTube E fui lá gerar uma planilha Atualizar uns links Uma coisa ou outra Eu senti que ele deu ali De vez em quando dava uma engasgada Dava uma engasgadazinha e tal Fazendo com que a experiência Não fosse assim tão perfeita, né? Tão perfeita Claro, gente Eu entendo que a proposta dele É realmente ser custo-benefício Digamos assim, né? Ser um aparelho Com desempenho moderado Muito por conta do custo Mas eu confesso para vocês Que eu esperava um pouquinho mais De desempenho dele Outro ponto O fato de ser um processador Snapdragon Não ser um Intel É que acaba Faltando às vezes Um pouquinho de otimização Em certas coisas, né? Você quer instalar às vezes um programa Dependendo do programa Da arquitetura que ele foi desenvolvido e tal Você não vai conseguir Ele não vai deixar você instalar Fazendo com que a experiência Fique também um pouquinho prejudicada Mas assim No aspecto geral Que tipo A maioria das coisas Que a gente usa hoje em dia E para quem compra um notebook desse É mais ali Para ficar atualizando blog Para ficar com planilhas Fazendo PDF Arquivos mais leves Mais tranquilos É o suficiente Pode enfrentar um travamento aqui Alcool lá Uma lentidão Pode sim acontecer de encontrar Mas uma coisa legal Que eu gostei dele É o fato de ele ser SSD Na verdade Ele tem uma memória De 128GB No padrão É o FS Que é uma memória rápida Só que não é expansível Ele vem com 4GB de RAM E é esse 128GB de armazenamento interno E não dá para você expandir Não dá para colocar um SSD Não dá para colocar um HD normal Não dá para colocar mais memória RAM Infelizmente Ele é meio que fechado Meio que limitado mesmo Sobre o fato de ele não ter como expandir a memória Colocar um SSD Um HD Seja lá o que for Você acaba ali Tendo sim a possibilidade Usando claro Um cartão de memória De preferência De alta velocidade Para ele não apresentar mais travamentos Já no quesito tela Gente Olha só Eu tenho uma crítica E tenho um elogio para fazer Deixa eu pegar um vídeo aqui Espera aí Um vídeo bem bonito Olha só gente Eu vou abrir aqui esse vídeo Eu vou colocar Numa resolução boa Vamos colocar aqui Full HD Pronto Full HD para não ficar tão pesado Que é lógico A tela é Full HD É justamente esse o ponto Que eu queria falar para vocês Elogiar O fato de a tela ter uma nitidez ok Uma nitidez muito boa Por quê? Porque é uma tela Full HD Agora já o brilho O brilho dele não me surpreendeu O brilho dessa tela Por ser tratado um dispositivo Samsung Eu esperava um pouquinho mais E outra coisa O ângulo de visão Também não é dos melhores Então se você precisa Usar em algum momento Ele mais inclinado Você pode ter sérios problemas De visualização Outra coisa que dá para a gente destacar Já que eu estava Movimentando ele para um lado e para o outro É isso aqui Se liga Ele tem uma facilidade muito grande De correr em cima da mesa Isso me irrita um pouquinho Ó aqui embaixo Se liga só gente Ele tem as borrachinhas aqui E até então quando ele está aqui Ó ok Ele está bem firme Só que quando você levanta O que acontece? Lá atrás Lá atrás Tem uma paradinha Tem umas borrachinhas aqui Só que elas não são tão apreguentas Digamos assim Ela não tem essa aderência Que essa outra tem Fazendo com que Ó Isso aqui seja liso Acaba deslizando Muito cara Muito mesmo Em cima da mesa Com muita facilidade É uma crítica aí Que dá para fazer também Em termos de construção E essa tela aqui também Ó Ela não passa assim Muita segurança não Você vê que ela dá uma Dá uma envergada Zinho ó Eu não estou nem botando força Tá gente Ó Bem de leve Claro que quem tem O notebook Não vai estar Forçando né Fazendo esse movimento aqui Mas acaba que Ó Ela dá uma inclinada Meia forte Se você puxa bem Pelo cantinho aqui Outra coisa que eu percebi E ouvi relatos também É que a construção dele É um pouco frágil Então é bom tomar cuidado Porque ela arranha Com muita facilidade Em termos de conexões Ele tem Wi-Fi AC Tá Então isso quer dizer Que ele tem Wi-Fi Dual Band Tanto de 2.4 Quanto de 5 GHz Em termos de Bluetooth Versão 5.1 Tá de bom tamanho É uma conexão rápida E mais uma vez Falando sobre sua tela Que tem 14 polegadas Né É um painel anti-reflexo Do tipo TN Com angulação Ângulo de visão Não muito bom E resolução Full HD Já sobre a qualidade sonora Né É ok Né Não dá pra criticar não É um áudio estéreo Ele sai tanto aqui Quanto sai do outro lado lá Acaba entregando um áudio Adequado pra essa categoria Não vou criticar não Porque eu já vi vários outros notebooks Até mais caro do que esse Com um áudio pior Ah Deixa eu mostrar pra vocês também O seguinte ó Ele tem USB-A também Tá vendo ó USB-C USB-A Desse outro lado aqui Tem leitor de cartão microSD Fone de ouvido Tanto só o fone de ouvido Quanto o fone de ouvido Integrado com microfone Tipo P3 né Ele tem aqui ó Ledzinho também de identificação E outra USB-C aqui Onde tá carregando Então pra você Pra você que quer usar ali Um RJ45 Pra você que quer usar um HDMI Então você vai ter que usar adaptador Tá Porque não Ele não tem de fábrica Essas conexões O Windows que vem instalado nele É o Windows 10 Home Tá Eu tentei atualizar pro Windows 11 Mas confesso que não consegui né Não apareceu aqui a versão oficial Pra baixar E baixando pelo próprio site da Microsoft Também apresentou incompatibilidade Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui A webcam dele tá Ele tem uma webcam aqui Que ela é HD Apenas HD Assim ó Bem simplesinha mesmo Mas pra uma videochamada Ali uma coisa Aquele VaptVulpa Aquela coisa rápida Que você precisa fazer Aquela coisa urgente Tá de bom tamanho Cara Você vai conseguir sim fazer Tranquilamente Já sobre a bateria É o seguinte A Samsung promete Algo em torno aí de 18 horas De reprodução de vídeo Claro que tem que ser todo um Você não vai Dificilmente a gente vai conseguir Tirar essas 18 horas De reprodução de vídeo É muito Depende do que? Vai depender do brilho Que você tá usando da tela Se tá rodando outros aplicativos Ali em segundo plano Várias coisas podem influenciar Nesse uso Então Esquece um pouco Essas 18 horas Coloca pela metade Coloca pela metade aí Que já tá bom demais Se ele durar ali Algo Perto das 10 horas Ali de reprodução de vídeo Eu acredito que esteja De bom tamanho Tá gente E outra coisa Que eu já ia me esquecendo De falar É que pelo menos A Samsung Faz a maior propaganda Que nossa Ele vira aqui 180 graus Ele fica retão Tá vendo? Eu confesso pra vocês Que não vejo muita utilidade Não Cada um tem Pra cada pessoa Pode fazer sentido Pra algumas pessoas Coloca aí nos comentários Se pra você Faz sentido Essa questão dele Virar Ficar completamente reto Tá bom? No mais gente É um aparelho É um dispositivo Tem que ver preço Hoje Enquanto eu gravo o vídeo Ele tá custando Na faixa de 2 mil reais Um pouquinho menos De 2 mil reais Eu não sei Cara Eu esperava um pouquinho Pelo menos Eu espero muito Que ele baixe mais Algo em torno ali De 1.500 reais 1.600 reais Eu acho que é uma opção Bem interessante Mas agora Eu quero saber A opinião de vocês E aí Até quanto você pagaria Nesse notebook aqui Sabendo Claro Que Vai ter suas limitações Se você gosta de jogar Não recomendo muito Mas pra trabalho Pra trabalho mais leve Com texto E tudo mais Vai conseguir sim Nada de adição de foto E vídeo também Tá bom? Então é isso gente Valeu Vou ficando por aqui Um forte abraço E Tchau!